Olá, o Jornal da Cidade começa agora e nesta edição vocês irão conferir. Sargento Clayton comenta os principais requisitos ambientais para os estabelecimentos que ofereçam os serviços automotores e afins. Tenente Quatroque faz um balanço sobre a Semana Nacional do Trânsito. Coordenador do Cine, Dr. Hebdom Apolinário, fala sobre as principais informações para o cadastramento das mais de 140 vagas de emprego em Turama. Padre Ailton faz convite especial a toda a comunidade turamense. Em entrevista ao Jornal da Cidade, o Sargento Clayton comentou sobre os principais requisitos ambientais para os estabelecimentos que ofereçam serviços automotores. Acompanhe a entrevista. Estamos com o Sargento Clayton no 7º Pelotão de Ambiente e Trânsito, que irá nos falar um pouco sobre a palestra direcionada aos estabelecimentos automotivos. Sargento, conte-nos então quais foram as principais atividades dessa palestra. Foi uma atividade, uma palestra muito proveitosa. Tivemos lá presente um grande público, dentre eles proprietários de oficinas mecânicas, lava-jatos, consultores ambientais, proprietários de funilaria e serralheria também, que foi alvo da palestra. Tratamos de todos os assuntos, inclusive quais empreendimentos necessitam ou não do licenciamento ambiental ou mesmo da autorização ambiental de funcionamento. E em seguida passamos várias regras a respeito do funcionamento do empreendimento em si, o que ele precisa ter para funcionar de maneira ambientalmente correta. Toda a estrutura logística foi a Secretaria de Meio Ambiente do município de Vitorama, que providenciou e nos solicitou para passar essas regras e a gente esteve lá. Dentre essas informações, deixamos claro aos presidências de que oficina mecânica e lava-jato, borracharia, não precisa do licenciamento ambiental, nem mesmo autorização ambiental de funcionamento. Funilaria, serralheria, oficina de retífico de motores, todas essas necessitam de autorização ambiental de funcionamento no mínimo, ou licenciamento ambiental, dependendo do tamanho do empreendimento. E dentre as regras básicas para esses empreendimentos, quais seria o que colocaria ele regularmente em questão ambiental, evitando as famigeradas multas, o medo que as pessoas têm das autuações. Num primeiro momento, muito simples, todo empreendimento desse que trabalha com óleo lubrificante, que segundo a NBR 1004, são produtos classe 1, produtos considerados perigosos, devido a sua toxicidade, corrosividade, etc., tem que ter um piso impermeabilizado. Para que esse produto, caso venha a cair no solo, não percole, não infiltre, causando a poluição. Depois disso, o que tem? Tem uma caixa separadora de água e óleo, porque caso caia, seja lavado todo o óleo, ou de lavagem de peça, ou mesmo do piso da oficina, seja direcionada a essa caixa separadora de água e óleo. Ali é feita a coleta, a separação do óleo. A tendência é que, após passar pela última caixa, essa água já ofereça qualidade de ser descartada direto na rede pública de esgoto. E outro ponto que a gente fez questão de frisar bastante, insistir com o proprietário, é a destinação das peças usadas, que também, se estiver contaminada com óleo, tem que ser destinada a uma empresa especializada na coleta desses produtos. Da mesma forma, o óleo usado. Tem que ser uma empresa credenciada na Agência Nacional de Petróleo para recolher esse óleo utilizado ali na atividade. Já os plásticos contaminados com óleo, papelão, também devem ser destinados a uma empresa de reciclagem especializada. Estopas também, tudo deve ser destinado. Não pode ser descartado no lixão, no lixo comum. No lixo comum, somente as embalagens não contaminadas. Desembalou o plástico, não tem contaminação com óleo ou qualquer outro produto que ofereça algum risco à saúde, pode ser destinado ao lixo comum. Fazer a separação seletiva, que é o tão sonhado, coleta seletiva na nossa cidade, e não descartar esses materiais no lixão. Porque o vidro, por exemplo, é um milhão de anos. Um parabrisa que descarta no lixão vai ocasionar um prejuízo ambiental para centenas de gerações, até que o meio ambiente consiga sumir com esse vidro. Então foram informações simples, mas pontuais, para que os proprietários não só evitem a multa, mas não poluam o meio ambiente, que é o grande foco da polícia ambiental. O nosso foco não são autuações. Autuações são consequência de uma conscientização que a gente faz, e algumas pessoas, infelizmente, não se adequam à realidade. Existe norma, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, existem várias e várias normas a respeito desses empreendimentos se regularizarem. É fácil encontrar na internet, basta ter um pouco de boa vontade, que fatalmente vai ter um empreendimento ecologicamente correto, e não vai ser multado. E há alguma consideração final a fazer ao telespectador de casa? É uma consideração que é um pedido dos empreendedores de boa fé que estão tentando se regularizar. É que todas as empresas que funcionem de forma irregular se adequem, porque fica difícil para o proprietário de empresa que tem seu empreendimento devidamente regular, paga os tributos certinho, se adequa às normas ambientais, concorrer com uma concorrência na qual compra produtos sem origem, não tem licenciamento ambiental, não paga tributo à prefeitura, não tem alvará de funcionamento, a concorrência é desleal. Então, é um pedido que todos os empresários que estavam lá nos fizeram, que se eles se regularizaram, que a gente conscientize a todos, adequarem as regras, para que haja uma concorrência leal entre todos, e é isso que a gente espera, e mais do que isso, o meio ambiente esteja de fato equilibrado, proporcionando lá o que prevê o artigo 225 da Constituição, que é um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. É isso que a gente almeja as nossas considerações. Estivemos também com o comandante do 7º Batalhão de Polícia Ambiental e Trânsito, que nos passou um balanço das atividades da corporação durante a Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu na penúltima semana de setembro. Assista! Estamos com o Tenente Quatroc, que é comandante aqui do 7º Pelotão de Ambiente e Trânsito, que irá nos passar maiores informações sobre as ações da Polícia Rodoviária durante a Semana Nacional do Trânsito, que aconteceu no mês de setembro. Tenente, conte-nos então quais foram as principais ações da Polícia Rodoviária aqui na região de Turama. Olá, Vanessa. As ações da Polícia Rodoviária do 7º Pelotão de Ambiente e Trânsito, na Semana Nacional do Trânsito, que foi a semana de 18 a 25 de setembro, com o tema A Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito, é um tema nacional, foram as seguintes. Administramos palestras nas escolas estaduais aqui do município de Turama, também em Campina Verde, alguns sindicatos rurais e algumas empresas que solicitaram a presença da PM a respeito de trânsito. O tema da palestra nossa, além da A Minha Escolha Faz a Diferença no Trânsito, focava as ações de ultrapassagem em locais proibidos e também álcool e direção. Então foram ministrados 14 palestras nesse período, além de blitz educativas na rodovia e também blitz cotidianas. Perfeito. E o senhor, na sua opinião, o senhor viu algum resultado nas ruas? Sim. Com as palestras, atingimos um público de adolescentes entre 16 e 17 anos, 18 anos, esses que vão agora procurar tirar a habilitação, a primeira habilitação, e tentamos levar a educação do trânsito para eles sobre os perigos de fazer a ultrapassagem onde é proibido e também o perigo de fazer a ingestão de álcool e dirigir. Perfeito. Então, há alguma consideração final a fazer com relação ao trânsito para os condutores de Turama? A nossa área aqui em Turama corresponde aproximadamente 500 quilômetros de malha rodoviária. Então, o sétimo pelotão cuida da segurança da rodovia nesses 500 quilômetros de rodovia. Nossa dica é que o motorista que frequenta a nossa rodovia aqui redobre a atenção, dirija com cuidado, dirija dentro dos limites de velocidade, verifique sempre a manutenção do seu veículo para que assim possa evitar acidentes. Aprender a andar Aprender a comer Aprender a falar Não deixe um acidente obrigar você a reaprender. Seja você a mudança no trânsito. O Jornal da Cidade volta já. Não sai daí. Conheça o Salão Esther Cabeleireiros. Trabalhamos com cortes masculinos e femininos, penteados e maquiagem, escova progressiva, cauterização de fios e química em geral, sobrancelha de rena, limpeza de pele, manicure, pedicure e dia da noiva. Na Esther você encontra profissionais altamente qualificados para os serviços de aplique, prótese capilar, luzes, mechas e plumagem. Contamos ainda com uma podóloga, depilação a laser, egípcia e tradicional. Ambiente amplo e climatizado. Transcrição e Legendas Pedro R. Se inscreva no canal. 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 Dr. Hebdom, com relação a essas mais de 140 vagas, quais são os requisitos? Os requisitos são diversos. Para as vagas na área de construção civil, não é necessário que a pessoa tenha um curso superior, mas é importante que ela tenha experiência para que possa concorrer à vaga existente. E em relação às vagas do setor de administrativo, técnico de segurança de trabalho, obviamente a pessoa tem que ter o curso para concorrer à vaga. Perfeito. E o cadastramento ele dura de quando a quando? O cadastramento ele é feito, ele começou no dia 6 de outubro e vai até o dia 15. E é importante que as pessoas compareçam ao CINE portando o RG, CPF, carteira de trabalho e o número do seu PIS. Perfeito. E o horário de atendimento? É das 8 às 17 horas. Perfeito então, doutor. A incidência dessa quantidade de vagas não acontece com tanta frequência aqui em Iturama, né? O que nós poderíamos então dizer aos empresários para que nos mandem então essas vagas? É verdade. Se uma realidade da cidade, é muito difícil a gente ter essa quantidade de vagas aqui no CINE. O que pode acontecer e o comércio local nos ajudar é encaminhando as vagas existentes em seu comércio para o CINE local, para que a gente possa apresentar, cadastrar e enviar as pessoas que se encaixam no perfil escolhido. Perfeito então, doutor. Reitere então a importância das pessoas virem presencialmente se quiserem informações sobre as vagas. Isso mesmo. É importante que as pessoas compareçam ao CINE portando os documentos que acabei de falar para que possa fazer o cadastro. Por telefone, nós não podemos atender todo mundo que atrapalhe o andamento das pessoas que estão comparecendo aqui, e são muitas. Então compareçam ao CINE portando o CPF, o RG, a carteira de trabalho e o PIS, para que a gente possa cadastrá-lo e ele concorrer a essas vagas existentes. Perfeito então, doutor. Muito obrigada então pelas informações e por nos receber aqui. Obrigado vocês pelo apoio e eu não posso deixar de agradecer o apoio da rádio de vocês, da televisão, da TV Cidade e das rádios locais, e o apoio importante do nosso prefeito Anderson Golfão, da nossa vice-prefeita Cidinha, que já também foi coordenadora do CINE e tem um amor muito grande pelo CINE, e do nosso secretário Randal Stabe, que faz de tudo para nos ajudar e apoiar em tudo que nós precisamos. É a economia dando os primeiros sinais de melhora. Falando ainda em coisas boas, estivemos com o padre Ailton, que nos passou um cronograma para as comemorações ao dia de Nossa Senhora Aparecida. Numa próxima quinta-feira, dia 12 de outubro. Acompanhe. Estamos com o padre Ailton, que irá falar um pouco sobre as festividades da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Padre, conte-nos então um pouco sobre quais são os preparativos para a comemoração do dia 12 de outubro. Olha, nós estamos nesse período do mês de outubro, que comemora-se o dia de Nossa Senhora Aparecida, que foi reconhecida como Padroeira do nosso país. E muitas comunidades, neste período, elas se voltam para a celebração em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Mesmo que não seja a paróquia padroeira, mas como é uma devoção nacional, de uma forma geral, todas as paróquias, elas se dedicam nesse período a celebrações, a atividades pastorais. Aqui na nossa paróquia, nós temos a capela dedicada à Nossa Senhora Aparecida, no bairro Recanto dos Lagos. E a gente vai estar celebrando no dia 12, então, comemorando os 300 anos de aparição da imagem, os 300 anos de devoção mariana. Para esse dia, nós estamos, no período da manhã, fazendo a carreata. Ela vai sair pela cidade, passando por todas as paróquias, no propósito de demonstrar que a igreja caminha unida. E, neste momento, todos nós somos convidados a rezar também pelo nosso país, no momento que ele se encontra, uma vez que buscamos a proteção de Maria como Padroeira Nacional. Então, nós convidamos todos para concentrar aqui na Praça do Santuário, dia 12, quinta-feira, às 8 horas. Teremos um momento mariano, a apresentação da banda municipal. Daí, então, sairemos em carreata, pelas ruas da cidade. Queremos já manifestar nosso agradecimento à Polícia Militar, que estará fazendo a guarnição da carreata. E nos deslocaremos para a igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Recanto dos Lagos. Lá, às 9h30, daremos início à Missa Solene, em louvor à Nossa Senhora Aparecida. Dom Irineu, nosso bispo diocesano, ele lançou um projeto para que a diocese toda faça uma manifestação de grande louvor à Nossa Senhora Aparecida. Então, ao meio-dia, convida-se todas as famílias católicas para manifestar um louvor com fogos, com rojões, nos lares, que, assim, todas as cidades estarão manifestando esse fervor de fé. E será entregue também nas celebrações uma oração de consagração, no desejo de que a família renove a sua consagração a Deus. Então, ao meio-dia, esse momento de louvor de fé e também a oração do Lá em família, consagrando o Lá e as famílias a Deus, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Então, venho fazer o convite a todos para participar conosco dessa proposta. Estaremos fazendo aqui em Iturama, no período de manhã, porque a tarde estará acontecendo em Honorópolis e em Alexandrita. Então, a gente vai estar atendendo essas duas comunidades também no mesmo dia. Perfeito, então, padre. E há mais algum evento que o senhor possa convidar a população atoramense, a comunidade, para participar nos próximos dias? A gente está celebrando o trido, que são três dias de preparação, inicia na segunda-feira. Então, todos os dias, às 18h30, lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, tem o momento mariano, a oração do terço, e depois, às 19h, a celebração da missa, com a oração do trido e de consagração. Então, temos o trido preparatório e, no dia 12, a celebração festiva. E, em todas as paróquias, todas as cidades da região, como de costume nessa época, nós temos as atividades celebrativas, pastorais. Então, a Alexandrita, a gente vai estar celebrando também, no dia 12, às 19h, Honorópolis, da mesma forma. Então, fica aí o convite. E, em todas as cidades aqui da região, estará acontecendo algum evento mariano. Fica o convite a toda a população para participar conosco. Perfeito. Então, padre, há alguma mensagem que o senhor queira deixar para as famílias que estão nos assistindo? Olha, Nossa Senhora Aparecida é uma imagem barroca do título de Imaculada Conceição, que foi encontrada nas águas do Rio Paraíba do Sul. E, até então, a questão normal, porque, antigamente, as pessoas descartavam as imagens quebradas, geralmente, em águas correntes. Mas o mistério se dá que achou, em um local, o corpo da imagem, mais ou menos uns 100 metros, a cabeça, de uma forma que seria muito difícil ela se prender nas redes dos pescadores. E, depois deste encontro, o que acontece, como nós já sabemos da história, a pesca é inexplicável, que um rio que não estava dando peixes, então começa a conseguir vários peixes para a visita do governador. E ela surge num período de muita injustiça, sobretudo com as classes marginalizadas, os negros, sobretudo. E a gente vê que, ainda hoje, temos muitas injustiças no nosso país. Então, eu convido a voltarmos às nossas orações, suplicando pelo nosso país, pelas classes injustiçadas, pedindo à Nossa Senhora, Rainha Padroeira do Brasil, que, com seu manto, cubra e proteja cada um de nós. E que nos permita viver, cada vez mais, um estado de paz, de aceitação e de fraternidade. E aqui encerramos o Jornal da Cidade, desta edição de hoje. Deixamos os nossos mais profundos sentimentos a todos os familiares e a todos da cidade de Janaúba. Até logo. Legenda Adriana Zanotto